Olá pessoal, meu nome é Márcio Pimentel, esse vídeo aqui é um alerta e um vídeo em minha defesa como consumidor. Esse vídeo aqui não tem o intuito de ganhar likes, não tem o intuito de ganhar visualizações, esse vídeo aqui é unicamente em minha defesa e um vídeo de alerta para aqueles que querem investir seu dinheiro na Volt. Há algum tempo atrás, eu vinha pesquisando sobre mobilidade elétrica e pesquisei muito umas motos para comprar até que cheguei na EV1 Sport, da Volt. Foi então que caí no canal do Chico Sepúlveda, um vídeo onde ele estava fazendo um unboxing da EV1 Sport dele. Eu assisti o vídeo do Chico e vi os argumentos dele em relação à moto e saí de lá bem convencido ao final do vídeo em fazer uma aquisição de uma EV1 Sport. Bom, aqui onde eu moro, que é Aracaju, Segipe, eu descobri que tem um showroom da Volt. Eu me dirigi até esse showroom, que é um container, fui no dia 22 do 5 e nesse mesmo dia eu efetuei a compra da EV1 Sport. Fui muito bem atendido pelo pessoal do container, o pessoal da Volt, e lá efetuamos a compra da EV1 Sport na seguinte situação. O vendedor passou a informação de que essa moto chegaria em 11 semanas e muito provavelmente a moto chegaria até antes disso. Ao concretizar a compra, ele me ofereceu duas propostas. Uma seria o frete grátis da moto e a outra seria um capacete que eles forneceriam lá no momento. Eu optei então pelo frete grátis e logo vi que foi a escolha errada, porque até hoje nunca recebi moto nenhuma. E logo aqui pessoal, estou mostrando para vocês o comprovante de compra, o detalhe do pedido, ali está o número do pedido. E como vocês podem ver, ele já está pago, né pessoal? Sendo que um pagamento foi transferência bancária, outro pagamento via Pix, esse que foi em dinheiro, a importância transferida no momento. E eu coloquei aí por 12 vezes com juros no cartão de crédito a importância de 3.139,50 centavos. E um detalhe aqui muito importante, é que a moto chegaria, ali vocês estão vendo a data, no dia 4 de 8 de 2021. Chegando essa data, eu entrei em contato com eles, perguntei se a moto chegaria. Como eles não haviam aprovado nota fiscal, e nem mais uma dessas bolinhas aqui foi marcada, eu suspeitei que essa moto não chegaria, tá pessoal? Então eles me deram uma nova data, que foi essa do dia 20 do 9. Data também aí que não chegou. Eu procurei por diversas formas de entrar em contato com a Volt. Estranhamente, no site deles, onde tem o meu cadastro, lá não tem como entrar em contato com eles, diretamente. O único contato que tive com eles, em resposta, foi pelo Instagram. Foi então que eu pedi maiores informações, e eles me passaram o contato do pós-venda. Então, sendo essas as duas formas em que entrei em contato com a Volt, tendo essa experiência horrível que eu tive. Eu vou contar mais sobre isso. É o que eu falei. Eu comprei a EV1 Sport, já está paga. Estou com muito medo da moto vir com problema de autonomia. Gostaria da opinião sincera de vocês. Caso a moto venha com esse problema, eu irei devolver. Mas não sei o procedimento para devolução, uma vez que já estaria com o produto. Eu deixaria no stand da Volt, ou vocês vêm buscar no local da entrega? É cobrado frete para devolução? Porque diante do código de defesa do consumidor, eu teria 7 dias para devolver. Devo cancelar a compra logo, ou posso testar a moto antes? No período coberto por vocês 7 dias. Aí eles falaram aqui, pode ficar tranquilo, não vai chegar com esse problema. E caso venha com esse problema, posso devolver? Eu disse, oi, porque eles me deram um hiato de ignoração aqui. Aí eles responderam, que já consertaram sim. Vale salientar, mas não são todas as motos que estão com esse problema. Isso é apenas uma influência querendo causar, porque rescindimos o contrato com ele. Aí eu falei aqui, justamente, meu medo é estar nessa porcentagem. Aí eles botaram, não estará. Mas espero que não, do contrário, eu devolvo. Tem o link da live, eles passaram o link dessa live mentirosa aqui. Aí eu disse, beleza, assisti a live, vou permanecer com o pedido. Ou seja, fui enganado. Ela falou, show, mas são dois anos. Aí eles falando aqui da empresa, né? Fala aqui que tudo deu certo em ambas as partes, não deu. Agora tem uma dúvida aqui, ó. É o seguinte, diante dos últimos boatos sobre a EV1, a cada dia que espero pela minha, fico com receio que ela venha por algum motivo com esse problema de autonomia. Sei que vocês me garantiram que a moto virá funcionando normalmente e estou acreditando nisso. Mas espero que vocês entendam o meu caso. A dúvida é, caso a minha EV1 Sport apresente esse problema, eu posso devolver a moto e ter meu dinheiro de volta, como diz no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? Uma vez que eu recebi, não seria possível em 7 dias. Essa foi minha dúvida. Você precisa entender isso com o advogado. Olha a resposta que eles deram, cara. Eu falei ok. A partir daqui, eu entrei em contato com o advogado e ele me orientou que eu cancelasse essa compra antes de receber para ter menos problema. Eu não cancelei. Aí passou-se mais um mês. Eu falei com a Volts pelo Pozenda lá no WhatsApp. E falei, eu vou mostrar para vocês. Falei e esperei por mais um mês, né? Até chegar o dia que eu cancelei a moto e tal. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Eu deixei bem claro isso aqui para eles, tá? Se minha moto chegar com esse defeito de autonomia, eu posso devolver sem maiores problemas. Eu serei bem intolerante com isso. Se ela fizer 80 km, eu ficarei com a moto. E não encontrarei vocês. Acho que eu incomodarei vocês, né? Aí aqui eu sigo tirando dúvidas sobre a moto. Se vai chegar na minha casa, se eles pegam o produto em casa. O advogado me informou que quem recolhe o produto é a empresa. Sem custos. No caso da devolução. Confere. Eles disseram que não aqui, ó. Aí eles disseram que a moto só sai do CD com problema verificado. Mentira. Aí eu insisti aqui, ó. Mas vamos supor que eu tenha o azar de chegar com esse defeito. Então vocês não recolhem a moto. Eu teria que pagar o frete. Ou poderia deixar no container da Volts. No caso, no showroom. Aí eles disseram onde você mora. Aracaio do Segipto. Fique tranquilo, massa. Eles não respondem, cara. Impressionante. Olha só. Só pra constar. Eu pretendo. Eu quero ficar com a moto. Entendeu? Mas se ela vier com esse problema de autonomia, vai ser muito frustrante pra mim. Eu ando vendo aí alguns relatos de alguns proprietários. E, enfim, nos grupos aqui. E tá me dando medo. Entendeu? Alguns me orientaram a cancelar a compra. Depois comprar novamente. Quando essa maré tiver baixado, digamos assim. Mas eu pretendo ficar com a moto. Não sei se eu tô falando com o Bruno, ou com o Fox, ou com alguma outra pessoa. Mas eu queria deixar isso bem claro. Se a moto-via é boa. E eu tô querendo acreditar que ela venha boa. Eu não vou incomodar vocês. Entendeu? Eu vou ficar com o meu produto. Feliz da vida. Mas se ela vier com esse problema. Eu sei que é 10%. Eu sei que é... Enfim, cortou o áudio aqui. Olha a resposta que eles me deram, cara. Ó. Não esquenta com esses vídeos do canal do Chico Sepúlveda. Falou do Chico Sepúlveda. Olha a cara de pau, cara. Sendo que o canal do Chico é o único canal. Que faz o consumidor, de fato, abrir os olhos. Falando o que ele passou. Além da verdade dele. Né? E eu digo a vocês. Eu comprei a moto por causa do Chico. E eu tô cancelando. E eu cancelei já. Por causa do Chico também. Porque foi o único canal que eu vi. Uma sinceridade no que ele falava. O único. Ele ainda continua aqui. Rescindimos o contrato com ele. Porque ele desrespeitou os nossos clientes. Ele desrespeitou vocês. Ele nos desrespeitou. Para, velho. Falando... Desrespeitou como? Falando a verdade, foi. Os demais canais que geram conteúdo. Como o Chico. Estão surfando na onda. Para ganharem visualização. Ou seja, a Volt está... Uma polêmica terrível, cara. Nem os cálculos corretos os caras fazem. Hoje teremos uma live no YouTube. E falarei sobre isso novamente. Está me tirando o sono. Só gravo um minuto aqui. Então é isso. Eu quero muito ficar com a moto. Eu acredito muito na Volt. E eu queria um amparo de vocês. Porque pelo que eu estou pesquisando aí. E o que está correndo de boca em boca. Estou sendo bem franco com vocês. O que está correndo de boca em boca. É que a Volt não está dando assistência. Enfim. Que está ficando esse clima chato. Entendeu? Mas eu pretendo ficar com a moto. Só queria essa confirmação de vocês. Para não fazer o cancelamento do pedido. Uma vez que a moto já está quitada. Entendeu? Enfim. E permanecer com a moto. Tá? Aí eu gostaria da compreensão de vocês. Quanto a isso aí. Bom. Aqui não toca. Deu algum erro. Vamos ver isso aqui. Também não toca. De fato a solução ainda será repassada para todos os clientes. Que já abriram um chamado relatando esse problema. São mais de 500 aviões portas entregues. 10% disso retornou falando sobre esse problema de autonomia. Não toca. Não sei por que não toca. A Volt nunca deixou. Jamais deixará o cliente. Nenhum desemparado. Repare. Aí aqui pessoal. Aqui já foi o fim da conversa. Eu disse aqui. Senhores. Boa noite. Amanhã será o grande dia. Isso aqui foi no dia 3 de agosto. Vocês estão vendo aqui em cima. No dia 4 seria a data que essa moto chegaria. A data utópica. Que essa moto chegaria. Enfim. Não chegou né. Aí ele disse. Vocês devem verificar isso com pós-venda. Foi o que eu fiz. Foi ver com pós-venda. E eles me passaram. Mais 25 dias. Para chegar. Isso que a moto era para chegar dia 4 de agosto. Observe aqui a data. Dia 3 de agosto. Certo. Eles me pediram mais um mês. Para garantir né. Que essa moto chegaria. Isso foi com pós-venda tá. Não foi mais com o Instagram. Aí eu fiquei por mais um mês. Eles me prometeram lá. Dois capacistas e tal. E aí eu fiquei por mais um mês né. E aí. Eu iria esperar até dia 4 de setembro. E era quando eu fecharia o mês. Depois dessa conversa aqui. Aí no dia 4 de setembro. Eu nem esperei essa data chegar cara. No dia 31. Eu cobrei a eles. Perguntando se a moto. De fato chegaria até dia 4. E eles me pediram mais 25 dias. A partir do dia 4. Eles nem atualizaram ainda. Até então. Eles não atualizaram a data de entrega. No sistema da Volt. Aí. Como já tinha certeza. Depois de tudo que passei. Eu tinha certeza. Que essa moto não viria dia 4. Então o que eu fiz. Dia 31. Desse mesmo mês. De agosto. Eu efetuei o cancelamento. Vamos lá. A gente está aqui agora no. No contato do WhatsApp da Volt. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Para passar para vocês. Geralmente eles pedem seu nome completo. Para checar o status da compra. Bom. Aqui. Ela fala em tentar alugar uma moto para mim. Aí ela. Ela comunicou aqui. Deixa eu informar. Infelizmente não consegui a moto. Eu só consigo realmente o Volsha. Aí ela insiste aqui. Que me daria um capacete. Que isso viria já junto com a moto. Aí eu disse. Certo. Concordei com isso. Mas para o atraso do dia 4. Aí aquela pergunta. Vai aceitar o link do Uber. E aguardar sua EV1 Sport. Aí ela disse. Não. Quero o cancelamento. Aí ela disse. Mas as motos já. Mas as motos já se encontram em nossa montadora. Agora o processo é super mais rápido. Aí eu disse. Então. Esperei mais um mês. Completarei agora dia 4. 4 meses que eu espero. Aí você me pede mais 20 dias. Aí detalhe pessoal. Eu entrei no site. Reclame aqui. E vi reclamações de tudo. Que você imaginar. E claro. Fiz o registro. Da minha reclamação. Então eu vou ler aqui para vocês. No dia 22 de 5. Fui a um showroom da Volts. Localizado em Aracaju, Sergipe. E comprei um EV1 Sport. No valor. Pago e aquilo que exigei dinheiro. 10 mil reais. Via transferência. E 3.139,50 centavos. No cartão de crédito. O vendedor me informou que o produto chegaria em menos de 11 semanas. O produto é descrito com autonomia de 100 quilômetros por carga. Mas ao ser testada por diversos usuários. O produto só atinge cerca de 60 quilômetros. Caracterizando propaganda enganosa. A própria empresa não consegue provar o que anuncia. Devido a tanta intransparência por parte da empresa. E reclamações de diversos usuários insatisfeitos. Eu decidi cancelar a compra no dia 31 de 8. Pois o produto não havia sido entregue até então. Solicitando o meu dinheiro de volta. A empresa pediu mais 15 dias para devolução. Porém hoje são 22 do 9. Foi a data que eu fiz essa postagem. E até agora a empresa não me responde. Não me devolve o dinheiro. Ignora as minhas mensagens. Registro aqui minha insatisfação com a empresa. Que esteve com o meu dinheiro por todo esse tempo. E não honrou suas obrigações. Me trazendo danos morais e financeiros. Não recomendo. Então no dia 22 eu fiz um registro no site Reclame Aqui sobre a Voltz. E essa compra. E eles responderam tá pessoal. Vamos ver aqui então a resposta da dona Voltz. Olá Márcio. Boa tarde. Tudo bem? Testes foram realizados e publicados. comprovando a autonomia prometida da nossa EV1 Sport. Aí eu pergunto. Como falou o Chico Sepúlveda. Esse teste é no mínimo duvidoso. Tá pessoal? Porque não existe ninguém. Um cidadão. Um afegão médio qualquer. Fazendo essa quilometragem. Ninguém. Coisa que é dito no site deles. Mas enfim. Por que esse vídeo é duvidoso na minha opinião? Porque o vídeo existe em vários cortes pessoal. O que que acontece? Nesse percurso o cara pode ter andado devagar. Acelerado, soltado o acelerador. A gente não sabe o que aconteceu. O que que acontece? E eu faço a mesma pergunta que o Chico fez. Tá aprovado pelo Inmetro? Essa quilometragem da Voltz? Não. É um teste feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu posso chegar. Fazer um teste. Botar a moto no cavalete. Central. E ela ficar rodando, 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 rodando. Se vacilar não dá nem essa quilometragem aí pessoal. Então assim. Sem contar que aquele quadro. Que o quadro que foi exposto no vídeo lá. Do Catar. O vídeo tá maravilhoso tá? O vídeo. Eu não tô aqui criticando o Cantarelli. O canal dele é muito bom. Eu sou inscrito no canal dele. Mas é duvidoso. Você que vai pegar o EV1 Sport. Pode ter certeza. Que você não vai chegar em 100 quilômetros com autonomia. Com uma bateria. Não vai. E foi a minha compra. Foi a EV1 Sport com uma bateria. Outra coisa. Quem comprou a EV1 2019. Não tem como comprar outra bateria. Eu comprei a EV1 Sport. E tentei comprar outra bateria. Eles não vendem outra bateria. Ou seja. O pessoal comprou lá 2019. Quando acabar a bateria. A moto vai virar de enfeite. Porque não existe outra bateria pra vender. Pra eles. E meu caso aqui. Eu comprei a EV1 Sport com uma bateria. E tava tentando. Comprar outra bateria. A mim deram o que? Usar a moto durante um tempo com uma bateria. E depois. Quando ela ficar um pouco mais velhinha. A bateria tá um pouco mais cansada. Aí eu comprar outra bateria. E ficar com duas. Mas eles não vendem pessoal. Eles não vendem outra bateria. Se você não comprar a sua EV1 Sport com duas baterias. Você vai se dar mal. Ao pesquisar todos esses problemas que deu na EV1 Sport. No dia 31 eu efetuei o cancelamento da compra. Da moto. Dia 31 do 8. Aí eles me deram 15 dias. Pra devolverem o meu dinheiro. 15 dias. Sendo que hoje pessoal. No momento que eu tô gravando esse vídeo. São 24 de setembro. Já passou os 15 dias. Há muito tempo. E cadê que a Voltz me deu uma resposta? Pessoal. A Voltz. Eu entro em contato com eles. Eles me ignoram. Eles me ignoram. Então se vocês tem. A pretensão de comprar essa moto. Tomem muito cuidado. Porque vocês vão passar por isso também. Eu falo com o pós-venda. Eles não respondem. Eles ignoram totalmente as respostas. E quando respondem. É algo bem cínico. Bem seco. De se ouvir. É algo muito frustrante. Pra aqueles que compraram a moto. Pagando à vista a moto. E não receberam nada. Esse dinheiro que eu podia ter. Esse dinheiro que eu investi. Na compra dessa moto. Dessa Voltz. Eu podia estar aplicando ele. Ele podia estar gerando receita. Ele podia estar na poupança. Guardadinho. E eu estaria ganhando. Uns juros em cima dele. Mas a Voltz pegou o meu dinheiro. E reteu. Ficou lá com o meu dinheiro preso. Pra ela. E eu não recebi produto. E foi até bom que eu não recebi produto. Porque se eu recebesse a EV1 Sport. Eu ia virar. Um refém dessa empresa. Entendeu? E tem mais pessoal. Não é só isso não. O site Reclame Aqui. E vocês podem ver a nota medíocre que está a empresa. Pessoal. Se vocês forem comprar uma EV1. Uma EVS. Hoje. Pesquisem o Reclame Aqui. Vão lá. Leiam os comentários. A sua mente vai abrir pra comprar essa moto. Cuidado com essa compra pessoal. Cuidado com a Voltz. E não compre essa moto agora. Deixe essa maré baixar. Vê se a Voltz estabiliza um pouco. Porque agora. No momento. A Voltz debocha dos clientes. Debochou de mim. Que fui um consumidor. Que paguei a vista. Que fiz comercial da Voltz. Para amigos meus. Comprar a EVS. E no entanto. Eu tive esse relacionamento com a empresa. Me ignorou. Ignora as minhas mensagens. Não devolve meu dinheiro. Atrasou a entrega da moto. Atrasou a entrega do... Da devolução do meu estorno. E até hoje pessoal. Até hoje. Eu não tenho nada nisso. A única coisa que eu ganhei da Voltz. Foi uma camisa. Uma camisa que custou mais de 13 mil reais. Que eu já doei essa camisa aí. Entendeu? Então assim pessoal. Muito cuidado ao comprar essa moto. Pesquisei muito. Sobre essa moto. E não se iludam pessoal. Não se iludam com... Com o modal elétrico da Voltz. Porque... As experiências... Porque as experiências foram muito ruins. Que eu tive. Tomem muito cuidado com essa empresa. Grande abraço. Valeu.